Fala pessoal, trazer a novidade pra vocês hoje, Fusca, 1974, Fusca tá lindo demais, foi pintado, agora ele tá na cor do Beige Ipanema, que é o do modelo mais novo, que é o modelo, se não me engano, ano 79 ou 80, que começou com o Beige Ipanema, 74 é o primeiro ano da orelhinha, a primeira versão dele, 73 ainda não tinha, 74 que foi lançado, carro um pouquinho difícil de achar, se acha, mas no estado que tá já é um pouquinho difícil, entendeu? O carro tá com a documentação toda em dia, a única coisa que falta é a GRT 2022, mas tá 2021 vistoriado, carro sem multas, carro tá com o recibo em branco, o motor já cadastrado no Detran, o carro tá show demais, tetinho regtop, teto novo, tá novinho, zero infiltração, carro já passou chuva, lava jato, carro tá top, vou mostrar o interior aqui, volante da época, original, só os bancos da frente não foram refeitos, tá vendo? O banco continuou os mesmos, mão de trás foi feito, tá novo, as forração, ó, lateral de porta, forração do teto, acho que o sol vai deixar mostrar, acho que foi tudo refeito, ó, forração da porta, novinha, carro tá um pouquinho sujo, que eu não lavi ainda, que eu não ando com carro, mas ó, esse tapete também é novo, só tá sujo, tá gente? O carpete, ó, todo novo, todo novo o carpete dele, tá vendo? Tanto na frente, quanto atrás, novo, o carro tá show demais, aqui na frente também tá forrado, também o tanque, tá vendo? Tá forrado, eu ia mandar fazer o kit daquela caixinha de fuzil, vai ficar bonitinho, mas felizmente não tenho tempo, também não quero, né? Gastar, gastar com ele, que a intenção dele é vender mesmo, porque o carro tá pedindo um novo dono, entendeu? Eu não tenho tempo pra ficar com o carro, mas é isso. Abraço. Fala pessoal, bom dia, boa tarde. Tá aí, ó, Fuscão, 1974, motor 1300, documentação dele, 2021, vistoriado, sem multas, carro tá, carro tá muito bonito, chama atenção por onde passa, teto, ragtop novo, zero infiltração, passou no teste já, entendeu? Carro tá muito bonito, lanterna, farol novo, tá gostando aqui a parte de dentro aqui, ó. Elétrica dele funcionando perfeitamente. Carro tá, tá muito top. Vou mostrar o motor aqui pra vocês. Bagageiro também, muito funcional também. Você pode tirar quando quiser também. Muito top. Motorzão dele aí, ó. O Equipo que parece um motor econômico. 1300 econômico, e vou te falar, tem um desempenho fantástico, por ser 1300. O carro tá muito show, vou mostrar o interior dele aqui. O volante original da época. O carro tá com 90.218, mas eu não sei se é original. Provavelmente não, né? Porque esse carro foi adquirido há pouco tempo, eu não... eu não tive a certeza. Mas provavelmente não, esses veículos da época, geralmente, nunca é original. Tá, hein? Mas o interior dele foi todo feito. Banco de trás. O teto dele. Não sei se é... Se o foco aqui vai ficar bom. As portas também foram refeitas. O carpete dele... Tá sujo o carro. Mas o carpete dele também é novinho. O carpete dele, as forrações de porta. Só o banco da frente que não foi mexido. Continuou o mesmo. E é isso. Tá aí o Fuscão. O carro tá... O carro tá muito show. Bom de andar. Valeu, gente. Tá aí o Fuscão. Fuscão. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.